E salve galera de Youtube, eu sou o Luz, quem sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, hoje caímos contra gente famosa, isso mesmo, tem um desafiante no meu time E eu to contra o desafiante na top lane, mano EldwinJR, mano, RJ, alguma coisa assim Meus inscritos que reconheceram ele, mano Sorte de ver que eu gravei essa partida, hein Ó galerinha, ele tá de Jace, mano E é muito chato você enfrentar um Jace lidário, tá ligado? Tá muito chato, porque Jace caita muito se você for saber jogar, faz a raiva Então tem que tomar cuidado Meu jungle é desafiante E o resto do time todo diamante No time dos caras tem dois grão mestres, um desafiante E dois diamante Então, é Tá mais favorável a eles Mas como ela não defina habilidade, vamos jogar, né meu parceiro? E fama também, mano Você pode ser famoso, mas eu sou monodário Flecha, flecha, flecha Oh, chato O flecha não foi Ah, mano Morri por aquele flecha inútil, cara Beleza, obrigado pelo Gank Riven Ela não morreu Ela não morreu Ela não morreu Ela não morreu, mas beleza Segurei a torre pelo menos Foi complicado, chato Complicado Aqui eu sou solado Porque ele tem útil Tem nível 6 já Só pra mim Uh, pegar um nívelzinho a mais, né queridão Errou Tá, pega Tá, teve que cortar porque me ligaram na hora, mano Vivo me ligando 3 vezes já Galera, deixa o likezão nesse vídeo, beleza? Se inscreve se for novo por aqui Não esquece, mano De se inscrever e deixar aquele like, like, like É muito importante aqui pro canal Ok? Dá uma olhada no comentário fixado E vamos pro que interessa Temos que matar esse Jason Correr, mano Concentra, Luz Que concentra Tô 0-3, mano Jason tá fidadasso Lembra, só morri pra ele 2 Corre, é esse Posicionamento aí foi God A câmera quer me sinalizar Sendo que ela tá 0-2 Não deu um ganho Que não fez nada Pelo amor de Deus Olha isso, mano Caraca Ela tá vindo pra cima de mim no puro ódio Cê é doido Calma aí, queridão Bom, pegamos Arauto Tentei ajudar a muda do jungle Que tá 0-3 E somando Já que dá pra ganhar, mano 5 6 a 13 Mas dá pra ganhar Meu Deus Só vem assim os caras, doido Tô limpando primeiro os minions Porque Sem minions Eu posso ter uma chance de lutar Eu não tive A menor A menor A menor Diferença de jungle Mostra qual time é melhor A menor Vai viver em torre Descer pro mid Ai, Luz, que é porque você fez a tindade First item, mano Porque eu tô sendo muito cancado Então eu preciso de um pouco de ataque speed Boa, Lúcia Pelo atenção aqui Pro maluco Boa é que o nosso Lúcia Tá ficando forte Mas eu vim pra roda Boa, boa, boa Boa, boa, boa Basta o level Pra roda, menina Drag, drag Pode deixar todos os drags pro cara não Desce pro dragão, time Tive que vir pra proteger os caras, mano Ó a Camille fazendo a play Obrigadão, exe Obrigadão, exe Dois barra quatro Lembrando, o desafiante lá, mano É o Jason que tava contra eu, tá É, pelo menos dragão Das nuvens Mas vai ajudar Ó os caras, os caras Meu Deus Chato Quem é que sai perseguindo um Akali Akali Em sã consciência Quem é o demente Que sai correndo Atrás de um Akali, mano Pra saber que a Camille é desafiante Esse pedaço De Job Pedaço de criatura Jobada aí É desafiante Como uma praga dessa desafiante Ai meu Deus Dois jogou nice E eu tô melhorando, mano Três barra cinco Barra seis Nosso jungle Tá mais negativo que minha vida Achei até que era o Larry Quando eu vi jungle Abuser Mais zero cinco Deu medo Zero cinco Jogando tão mal Só porque Tá no meu time mesmo, né Pronto Tem o item Vou base A questão é Se meu time vacilar Eles viram jogo, mano Galera, uma coisa Você tá assistindo Esse vídeo até agora, mano Tá assistindo até aqui Não deixou seu like ainda Então na boa Deixa o likezão E se inscreve Se for louvor aqui, mano Deixa o like Você vai me ajudar Não esquece, cara Opa, Luciano Opa, Luciano Toma Toma Vem pra fila Morre É, meu parceiro O macetei E o pro player O macetei Comigo é assim Comigo é assim Você é pro player Você é pro player É pro player É pro player Sem turma da Mônica Não mata, mano 100, 23, 6, 10 Não mata Não troca Matou meu Leva um ali Porque eu não fechei Mas o resto Não mata, mano Ô, trechão Não vem querer fazer a vida Aqui, não Trechão Não vem, não Que agora que eu peguei Esteca A gente brinca, trechão Tome, trechão O meu bagulho aqui É só assistência Só que eu deixei a marca Pra complicar a vida Dos caras Bora Bora Pra cima deles Pro All-In Pro GG Ai, mano Peguei a marca Vocês viram o dano Que eu dei ali Com a minha marca É Lusca Macetador de pro play Mas bora lembrar Que foi o Lucian Que fez o 90% da partida Aqui Foi o Lucian Sem ele Meu time tinha perdido Então, créditos Pra vocês verem, mano Diamantes Carregaram Desafiantes Triste realidade Eu sou do que Galera, não esquece, mano Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve Se for novo Por aqui E, é claro Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Ok Muito obrigado Meu de coração Valeu 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 Valores É nóis Tchau Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau